Onde que estamos? Chegando o Vale, Gabriel! Kings Island! Chegamos no King Island. King Cincinnati. Você está feliz? Sim! Dança então! Oh, meu Deus, eu não vou, nem a paz. É a parceira, essa fase. A barriga veio lá. Vou filmar isso Estão subindo, meu Deus! Que aflissão! Estão subindo! Eu quase morro Tá vendo lá? Mas filhinho! Agora desce Ai gente Acabou! Ai gente Leleu, Vale! Ai, ai, ai Leleu! Nossa! Vale! Não gostei dessa, eu quase morri Eu gostei Vale! Meu Deus do céu Tô mole Almoçar, hein Vale! Eu não gostei Vai, 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 vai Vai de novo Puta que pariu! Eu quase morri Você entra num lugar Não dá pra ver Que sobe, sobe Depois despeca, gente Meu marido me enganou É um carrinho aqui Você acha que vai dar uma volta no parque O negócio despeca Mas não dá para ver Na próxima Ah, ele dá pra ver É um carrinho Não dá pra ver É um carrinho Como foi, Vale? É, é bem! Como foi, Lele? É, é bem! A Vale e o Lele estão lá! Ai! Ai! A gente não para! Ai, agora vai cair! Perfeito! Olha lá, Lele! Olha lá, Lele! Ai, Gabriel! E aí, rapaz! Rapaz, rapaz! Olha lá, Lele! É, eu vou pegar o barro! Eu vou pegar o barro! E aí, eu vou pegar o barro! E aí, eu vou pegar o barro! Ralei! O que legal é isso? Valeu! Quer jogar? Valeu, Lelé e o Flávio! Acabou por hoje, né, Vale? Foi legal? Muito legal, gente! Descansadas, mas vamos descansar agora! Um beijo! Tchau! Tchau! Tudo de bom? Aham! Vale! Muito bom? Aham! Fala tchau agora! Tchau! Hoje estamos chegando aqui no King Island Soak City, o water park deles, o parque aquático. Vale! Vale, Leléu! Louve! Tchau! Estou tudo entrando! Tchau! 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 Vai começar a zona! Fala, tchau Vale 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 Ah, Gabriel, corre daí Salofus, você come e agacha? Sim Muito bem Para farraflo